Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente veio falar será que ainda dá tempo de comprar Magazine Luiza? Muita gente me pergunta, Carol, eu compro ou não compro Magazine Luiza? Vamos responder essa pergunta no final do vídeo, né, Catoche? Você conhece a Magazine Luiza, Catoche? Conhece aquela moça bonita da internet, né? Luísa Trajano, ou mulher que é admirada. Hoje nós estamos aqui, sabadão, né, Catoche? A moça bonita é o avatar da Magazine Luiza. Ah, mas a Luísa Trajano também. Agora, nós estamos hoje aqui tomando vinhozinho, né, Catoche? Coisa boa, viu, pra dar um tchan. A pergunta é, você aí, já comenta aqui embaixo com a gente, você tem Magazine Luiza na carteira, você não tem? Você tem dúvida se é hora de comprar ou não? Faz o seguinte, dá o seu like no vídeo porque a gente ama você, a gente quer muito que você evolua e vamos falar agora sobre a famosa Magalu. Magazine Luiza só essa semana teve uma queda de 8% e muita gente se perguntou, poxa vida, e agora, né? Muita gente desesperada começa a falar, ah, vou vender, vou vender. E aí o que acontece? Muita gente acha que a Amazon vai dominar o mercado aí do varejo, né? Pra quem não sabe, a Magazine Luiza, ela é uma grande varejista e é uma empresa de tecnologia porque tem um baita... Porque tem um baita de um e-commerce. Todo mundo, né, Catoche? Pode ser que já comprou uma coisa no Magazine Luiza. Todo mundo conhece a Magalu, ela é forte, ela é uma empresa que ela apresenta bons números, bons relatórios, ela sempre tá com um balanço muito positivo. Magazine Luiza hoje tem 900 lojas físicas, mais de 8 mil sellers e detalhe, ela que também é dona da marca Zatini, Netshoes, que muita gente conhece, e Shoe Stock. Além disso, de ser uma varejista, ela também tem outros produtos aí, que é a linha, né, de crédito dela, Luiza Cred, de seguros Luiza segue, e também ela tem o consórcio Luiza. Então, gente, a Magazine Luiza, ela tem várias fontes de receita, a governança corporativa da Magazine Luiza é muito boa e eles têm... são muito visionários. E quem tem Magalu na carteira, muitas vezes não quer vender. Não quer vender, né, Catochi? Pô, a Magazine Luiza lá atrás, quem confiou, quem acreditou, hoje deu um belo dinheiro. Muitas pessoas, quando a gente fala de Magazine Luiza, acham que a Magalu vende só fogão, geladeira, enfim. Mas não é bem assim. Coloca essa imagem, Catochi, pra gente na tela, eu achei interessante a gente trazer, pra vocês entenderem como é que funciona o ecossistema da Magazine Luiza. Outro detalhe que eu achei importante, pessoal, é que no ano passado, a Magazine Luiza, ela ganhou como melhor empresa, através aí do InfoMoney, ela ganhou um prêmio como a melhor empresa da Bolsa de Valores. E a gente viu a pandemia, foi um cenário muito diferenciado do que a gente achou. Por quê? A gente imaginou que o varejo ia sentir muito. E, por causa da pandemia, lojas fechadas e não foi bem isso que a gente via. A gente viu o varejo indo positivamente bem, né? As pessoas ficam em casa, compram muito pela internet. E a Magalu, no terceiro trimestre de 2020, ela apresentou o balanço positivo, fechando aí, apresentou 206 mil de lucro líquido. Ela teve um aumento de 70% do lucro líquido perante o mesmo período do ano passado, onde não tinha essa pandemia. Magazine Luiza registrou o maior crescimento no número de vendas no trimestre. De julho a setembro, ela teve aí um número de vendas de 12,4 bi. Ou seja, vendeu muito entre julho e setembro. Foi um trimestre muito positivo nas vendas aí da empresa. Ela teve um crescimento nas lojas físicas de vendas aproximadamente de 18,3% e no e-commerce ela consegue vender muito bem e teve um aumento aí de 148,5%. Ou seja, teve aumento nas vendas aí pelas lojas físicas e também pelo e-commerce. No terceiro TRI aí de 2020, o número de vendedores cadastrados era de 32 mil foi pra 40 mil. Ou seja, aumento aí dos vendedores no e-commerce. O que é muito positivo pra empresa. Vende mais, tem mais vendedores, vende mais. Fluxo de caixa operacional chegou a 884 mil. Quatro vezes maior que o terceiro TRI de 2019. Então ela veio com balanço positivo, teve um aumento de fluxo de caixa operacional, teve um aumento aí do número de vendedores no e-commerce, aumentou o número de vendas, aumentou o lucro líquido. Então ela veio com o resultado de 2020 aí do terceiro TRI muito positivo. E se você aí, meu amor, tá gostando do vídeo, já se cadastra, já se inscreve no nosso canal, é só clica aqui, né menino de ouro? Sim. Coisa fácil, prática e fica aqui com a gente e vem aproveitar os nossos conteúdos. Pessoal, eu quero que você, Catochi, coloque um gráfico da Magalu desde 2016. Em 2016, olha só, a Magalu, ela tava se recuperando, ela tava num turnaround. Quem investiu 5 mil reais na empresa em 2016, Catochi, deixa aí no gráfico, teria hoje mais de 3 milhões de reais. ela teve uma belíssima valorização. Vamos colocar alguns indicadores fundamentalistas, pessoal, na data de hoje, esses indicadores da Magalu, vamos colocar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, porque às vezes muda e vocês às vezes ficam na dúvida, a gente vai colocar pra vocês. PL da empresa é de 477,93, PVP 22,04, ROE 4,61 e ela entrega um dividend yield de 0,13%. Muita gente, pessoal, fala que a Magalu tá cara. Por quê? O PVP, que a gente fala, né, que tá muito alto, tem gente que fala, tá esticado o preço, porque vê só o PVP. E o PL dela, é um PL que as pessoas falam, ah, é esticado, né, são muitos anos. Então, muita gente fala que a Magalu tá cara. O que você acha? Olhando aí, você acha que a Magalu é cara ou você acha que a Magalu é uma ótima empresa? Enfim, dá a sua opinião aqui, embaixo pra gente. E aí, vem a pergunta que muita gente me faz. Carol, vale a pena investir na Magalu? O que você acha da Magalu? Isso é uma pergunta constante. Todas as lives que eu abro, ou directs, tem lá a Magalu. Lembrando, pessoal, essa é uma opinião particular, não é recomendação de compra, tá, meu amor? Quem cuida do seu dinheiro é você. Na minha visão, eu tenho Magalu na carteira, não vou vender. Por quê, pessoal? A Magalu, ela tem só 2% do e-commerce nacional. Ela tem muito espaço ainda pra crescer e tem um e-commerce muito forte. E eu acredito muito na empresa. Independente desses dados, ela entrega muito lucro. Ela tem um caixa de quase 3 bi e tem uma dívida baixíssima. Ou seja, é uma empresa que dá muito lucro, tem dívida baixa, é muito equilibrada e tem espaço pra crescer. Tem 2% do e-commerce nacional. Então, eu acredito muito na empresa, portanto, não vendo. E se tiver em queda, pessoal, eu, Carol, compro. Se eu achar que tem uma queda brusca, eu compro. Nesse momento, Carol, você tá comprando Magalu? Não, não estou comprando Magalu. Mas, Carol, você vai vender? Também não vou vender. Agora, você que vai me responder. Com esses dados que eu te dei, com isso que eu trouxe, informações que eu te trouxe, trouxe aí os indicadores, trouxe notícias da Magalu, você, meu amor, acha que a Magalu está cara ou não? Fiquem com Deus, voa Brasil, organiza a carteira direitinho, investe com segurança. Um beijo de luz, até o próximo vídeo.